Uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram hoje em dia quando vão fazer vídeo é ter que filmar um vídeo que vai funcionar tanto para o YouTube quanto para o Instagram, ou seja, horizontal e vertical. Realmente é bem difícil porque você acaba tendo que pensar em formatos diferentes e enquadramentos diferentes e nem sempre vai ficar bom para os dois caminhos. Porém, existe um formato que vai facilitar a sua vida quando você tiver que gerar para as duas mídias e é o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. E aí, tudo bem? Aqui é o Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com você sobre o formato OpenGate 3x2, que é o melhor formato quando você precisa gerar tanto para a horizontal quanto para a vertical. Ele é um formato que chega a mais ou menos um quadrado ali e que você vai adaptar de acordo com as suas necessidades. Antes da gente seguir, eu quero deixar um agradecimento à Hightai Tecnologia, que é a patrocinadora desse vídeo. Uma loja com mais de 24 anos de estrada e que é a maior revendedora hoje de Fujifilm do Brasil. E até um dos detalhes importantes é que eu conheci esse formato OpenGate, comecei a utilizar exatamente quando eu comprei a minha X-H2S lá na Hightai. Então, se você quiser comprar Fujifilm ou qualquer outro equipamento de filmagem, entre em contato com eles. O link está aqui na descrição. Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu passo por essa necessidade direto e possivelmente você também já se deparou com isso, a necessidade de criar para as duas mídias. Comenta aqui se você precisa fazer isso e comenta como é que você tem feito para a gente conversar um pouquinho. Então, o que acontece? Eu peguei um exemplo de um vídeo que eu fiz esses dias, que é um mini doc, na verdade, promocional da Mocado Cafés, aqui de Brasília, e eu precisava fazer esse vídeo nos dois formatos. E para isso, eu utilizei uma ferramenta, na verdade, um formato que está disponível nas Fujifilmes, algumas das Fujifilmes, das que eu testei já, a X-H2S, a X-T5, também a X-S20, elas já têm esse formato 3.2, então elas gravam em 6,2K 3.2. É um arquivo com bastante informação e bastante dimensão para você poder trabalhar e vai facilitar a sua vida na hora de fazer esse reenquadramento para os dois caminhos. Então, eu vou trazer você agora aqui para o DaVinci para mostrar para você esses formatos diferentes. Então, nesse projeto, eu estou com a proporção real que saiu da minha câmera em 6.2K, na X-H2S da Fuji, e eu estou nesse formato Open Gate. Então, qual a dimensão desse projeto aqui? Qual a dimensão dessa timeline? Ela é 6.240 de base por 4.160 de altura. Então, isso aqui vai te dar essa proporção que ela é 3x2. E aí, o que eu fiz? Eu criei aqui um guia, na realidade, criei no Photoshop, só para você ter uma ideia do que seria aqui uma versão em 4K e uma versão em 4K vertical. Olha que interessante. Então, o 4K, que seria 3.840 por 2.160, seria isso aqui. Olha o tanto de informação que eu vou ter a mais aqui no 6K. E aqui, eu tenho a mesma ideia, um 4K vertical. Eu sei que no vertical é até mais comum a gente acabar criando em 1080, então, significa que eu tenho muita informação para poder enquadrar nesse caminho aqui. Então, qual o benefício que eu estou tendo aqui? Porque se eu estivesse filmando em 4K apenas, o que aconteceria é que eu teria apenas 2.160 de altura. E o que faria com que eu não tivesse a informação se eu quisesse fazer, por exemplo, um vertical em 4K, que já também é uma possibilidade hoje em dia. Então, a partir dessa timeline, eu consigo redimensionar tranquilamente para os dois formatos. Inclusive, eu fiz isso aqui, esse mesmo vídeo, agora no 16x9. Então, você está vendo essa guia amarela aqui, ela redimensionada em vários momentos aqui do vídeo, que foi uma das maneiras que eu publiquei esse vídeo aqui. E eu tenho também a outra versão, que é o 9x16, que é agora o vertical. E aí, agora você tem nessa base roxa aqui, é o 9x16 publicado para Reels. Ah, um detalhe importante. Esse tipo de vídeo aqui que eu criei para a Mokado, que é um vídeo promocional, é um vídeo que é muito importante para todo tipo de empresa, onde ela pode contar a sua história, mostrar a sua relação com os clientes, trazer depoimentos. E dentro do meu curso Criadores de Vídeo, eu tenho um módulo completo que te ensina a fazer logo de cara um vídeo promocional sem complicação. Então, clica no link para poder conhecer. Então, o que você tem que fazer? Quando você for filmar dessa maneira, você deve pensar principalmente em centralizar os personagens ou a maior parte da ação, porque a partir daí você vai ter essa tranquilidade para fazer esse reenquadramento. Daí que foi o que eu fiz aqui. Aqui era uma câmera bem documental, que eu fui seguindo o Paulo em diferentes situações. E aí, aqui eu estava sempre tentando trazer os entrevistados ou a ação para o meio do quadro, para que quando eu chegasse, por exemplo, nessa entrevista aqui, que o quadro original seria essa, em 16x9, em 1,50, a gente tem esse quadro aqui, certo? Que eu tenho bem legal aqui o enquadramento do espaço da cafeteria. E quando eu fui para o vertical, ele também coube tranquilamente aqui com muita informação. Ou seja, eu consegui fazer um vertical 4K, mantendo informação sem ter que dar zoom. Então, esse formato, principalmente quando você trata ali de 6K, quando você trata de uma proporção um pouco diferente, ele vai te dar essa maior liberdade. Ele é um formato que normalmente é feito para ser reenquadrado, tá? O 6.2K Open Gate, no caso, ou 3.2. Isso, inclusive, é uma coisa que você encontra em câmeras de cinema, como a ARRI. Você consegue fazer esse chamado Open Gate, que é um formato já feito pensando nesses formatos de reenquadramento. E isso pode acontecer em algumas das câmeras da Fujifilm, né? A maioria das que estão saindo aí, as atualizadas, elas já têm esse formato, e também de outras marcas. O que abriu essa boa possibilidade, quando a gente quiser trabalhar no formato horizontal e vertical ao mesmo tempo. Eu sei que vão ter alguns ajustes que, às vezes, precisam ser feitos. Assim como eu fiz nesse vídeo, eventualmente eu precisei ajustar um pouquinho a posição quando eu fui para o vertical, ou ajustar aqui a posição quando eu fui no horizontal, mas eu tinha essa informação com bastante tranquilidade para trabalhar. Então, esse é o grande sacado em termos de possibilidades, né? E versões diferentes do seu vídeo, você poder trabalhar com esse formato Open Gate, e no caso, em 6.2K. Você consegue ter mais versatilidade, porque, naturalmente, os seus clientes, ou até mesmo o seu conteúdo, ele vai ter que sair em diferentes lugares. Então, muito do que eu mesmo tenho criado aqui no YouTube, tem sido feito em 3x2, 6.2K, e reenquadrado, no caso, para o 4K. Inclusive, esse vídeo aqui, se você percebeu, ele está com um formato um pouquinho diferente, porque eu resolvi publicá-lo em 3x2, no formato Open Gate direto. Então, você está vendo aqui uma imagem que seria o Full do Open Gate, só que não está em 6.2K, porque eu fiz um downscale para o YouTube, para ele estar em 4K. Então, ele entra em outra dimensão, que eu deixei anotado aqui para não esquecer também, que é 3.240 por 2.160, certo? 3.240 de base por 2.160 de altura, que é a altura mais comum que a gente encontra no 4K 16x9. Então, é isso. Esse formato pode te ajudar de uma maneira muito legal. Se você está pensando em investir em uma nova câmera e tem essa necessidade de também fazer esses reenquadramentos, esses redimensionamentos para as diferentes mídias, você pode pensar em uma câmera que tenha essa possibilidade do Open Gate. Se você quiser trocar de câmera e estiver pensando nisso, eu também te deixo a recomendação para que você entre em contato com a Hightime, que é a patrocinadora desse vídeo, uma grande apoiadora do canal e, principalmente, grandes amigos, pessoas que estão ali dispostas a te ajudar a fazer o melhor investimento na sua carreira. E agora, comenta aqui o que mais você quer ver aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.